galera tem centenas se não milhares desse caranguejo aqui só que eles são muito rápidos olha já se escondeu e aí rapaziada beleza visual novo vamos ver o que vocês acham também tô aqui na imagem da minha vermelha aqui eu acho que é magiano aeroporto e lá é o piscinão de ramos sempre quando eu passava aqui observava essa entrada aqui ó aqui é o tipo um apostamento né um recurso os carros ingressados aqui tem uma ponte vou dar uma olhada aqui embaixo aqui ver o que que tem aqui deixa a motinha aqui vamos lá conferir com vocês aí galera vou descer em levar o capacete aqui porque eu não sei vou levar né melhor vou virar a câmera aqui para vocês acompanharem comigo e lá galera não sei se o áudio tá saindo legal vamos descer aqui aqui é a ponte vamos descer aqui a galera muita sujeira não sei se alguém ocupa aqui para morar e aí eu vou descer deixar o capacete aqui vamos lá e aqui dá para deixar o capacete galera aqui ó então embaixo da linha vermelha eu posso ver aqui galera muita sujeira muita sujeira mesmo se alguém tinha cora é curiosidade de saber como é embaixo das pontes aqui da da linha vermelha tá aí galera é bem podia juntar uma galera aí para a gente fazer um serviço ecológico juntar a gente acho que não vai conseguir juntar tudo mas dá para a gente fazer uma um mutirão aqui seringa deixa eu hospitalar né muita sujeira galera muita sujeira mesmo uma coisa que eu tô observando aqui que tem pouco é pet garrafa pet mas com certeza a maioria a maior parte dessa sujeira vem trazida pela maré né muito pneu muito pneu e aí galera tô meio ausente aí do mato das florestas mas tô pegado no trabalho tô sem tempo mas a gente tá retomando e o tempo também não tá ajudando todo final de semana tá chovendo o projeto agora é subir o pico da congonha lá em xerém vou mostrar aqui mais um pouco aqui para vocês aqui vigiar o capacete o capacete tá lá embaixo deixa eu ver a galera pode ver a moto lá e pode vir procurar né ver se tá precisando de ajuda e aí a água bem bem escura e a natureza ainda resiste os pilares aqui são inclinados o legal para caramba eu sempre tive curiosidade galera de desbravar essa parte caramba olha o perigo galera ó aí o vidro afunda como é que esse vidro veio parar aqui o que não dá para ver se olhar onde tá pisando para não pisar num prego não machucar o pé o caranguejo aqui é uma carcaça de caranguejo olha aqui galera como que a natureza é insiste em prevalecer né aqui pelo jeito a maré vem até aqui quando tá cheia né aqui é aqui eu acho que é um mangue né um mangue olha os tatuizinho passava sempre ali em cima e sempre via essa esse pedacinho aqui imaginava ficar me perguntando como seria aqui se tinha peixe como que era a vida e é isso galera que que eu vou fazer agora eu vou retornar eu vou descer porque aqui parece que é um mangue ó vou tentar me aproximar um pouco mais do mangue muito lixo galera muito lixo mesmo se a gente encontra algum bicho aqui alguma coisa tem buraco de caranguejo aqui bastante os carros estão passando ali em cima vamos desbravar um pouco aqui galera esse tronco aqui curioso parece um casco de jacaré galera tem bastante caranguejo aqui nesse mangue tem um ganho bem grande ali deixa eu ver galera tem bastante caranguejo aqui aqui tava precisando de um serviço ambiental uma limpeza muito buraco de caranguejo conseguir visualizar de longe eles correm né e tem caranguejo grande aqui hein galera ali aquele bitela ali embaixo do plástico tá escondido galera vou puxar aqui o zoom aqui vamos ver se tiver um buraco aqui ele deixa eu ver aqui eu deixei aqui nessa água aqui até um buraco ali ó tô pra dentro do buraco é muito caranguejo aqui galera é muito caranguejo ali ó entrou os bichos são rápido galera porra muito legal muito maneiro que tava precisando de um e de um mutirão se eu conseguisse juntar uma galera eu ia vim aqui fazer uma limpeza aqui eu teria que ser alguém que entenda do fazer uma para preservar aqui tá bem seco mas eu acredito que aqui em charque né porque a maré sobe e eu acho que aqui em charca tem uns buracões aqui enorme galera enorme é muito legal mesmo e tem uns caranguejos aqui vermelho é só que eles quando eles vê a movimentação ele já correm eu fiz um vídeo aqui na nas margens da linha vermelha a família de capivara e agora eu tô vendo que a vida aqui é vasta é muito vasta mesmo para filmar aqui alguma uma novidade mas os caranguejos e eles ficam perto das tocas conforme a gente vai chegando eles já vão correndo e eu acho que aqui galera dá no aeroporto eu vou ali pegar o meu capacete e vou esconder no lugar mais seguro mais escondido e vamos tentar adentrar aí né que é o nome é como você fala certo né apertar o pause aqui galera eu peguei o capacete deixar ele pendurado aqui ó minha vermelha tá lá vou vamos tentar chegar nas margens do aeroporto galera pelo menos aqui não tinha nenhuma placa proibida a entrada tô com medo que eu deixei a moto ali na beirada ali galera levar a moto tá meio engarrafado tentar falar baixinho galera falar baixinho que eu não sei se é proibido entrar se aqui é uma área militar galera eu tô vendo aqui tem marca de pé aqui ó pé humano aí eu tô observando aqui também eu acho que é pegada de capivara um caranguejo aqui morto eu acho que tá morto né tá morto galera a pegada que é pegada de de gente também ó parece ser de uma criança pegada de capivara não sei se eles vêm aqui pegar caranguejo galera estamos na margem do aeroporto olha isso pô podia agora ver um avião aterrissando pô eu acho que dá pra fazer um acampamento aqui hein galera o que vocês acham? o que vocês acham? uma boa ideia? marcar um dia vim eu e neném aqui acampar tentar chegar mais próximo ali da cerca tem um portão aqui com as placas ui aí galera os aviões estão usando a outra pista deixa eu ver olha lá não focou se estivesse usando essa pista aqui a gente ia conseguir ver ele está aterrissando tem um portão aqui ó Arla 03 Orla deve ser Orla 03 tô lendo ao contrário aqui passou um carro nem me viu não olha também não imagina que tem gente aqui né acesso restrito somente pessoas autorizadas mas a placa tá de lá pra cá galera ó não tá daqui pra lá não proibida a entrada tem um tem um lacre aqui é isso galera tá vindo outro carro lá vou me afastar aqui pra mim não não criar problema qualquer dia quando eu estiver passando aqui que os aviões estiverem usando essa pista eu vou dar uma parada aqui e vou filmar aí vocês deixam no comentário aí vai depender do comentário de vocês beleza vamos embora vamos voltar caranguejo aqui que a gente viu foi só caranguejo eu não consigo mostrar pra vocês porque os caranguejos são rápidos aí tem uma poça aqui com os peixes pequenos não sei se com a maré vem algum peixe grande fica preso aqui por isso que tem umas marcas de pé aqui a galera veio pegar então é isso galera o videozinho aí é atípico né de curiosidade mas desbravando aqui o o desconhecido eu estou observando aqui os matos tudo comido na ponta provavelmente as capivaras pastam aqui aqui já tem uma área mais úmida é caramba muito caranguejo pena que a câmera não consegue pegar antes tem um lá vou tentar mostrar ele ó conforme eu for chegando ele vai ir bem devagar porque no zoom treme muito conforme eu for me movimentando ó lá já entrou então por isso que eu não consigo mostrar pra vocês é isso galera aqui tem um buraco aqui bem maior não sei se foi cavado pra poder pescar né tem uns buracos aqui bem grande mesmo deixa eu ver se dá pra andar aqui se não atola né galera tem uns buracos aqui imenso galera pelo menos aqui eu não estou vendo marca de de pegada aqui já tem uma floresta uma floresta não né uma mata de mangue mais fechada aqui deve ter galera sabe que é muito mosquito a noite de repente seria bom galera ver aí o que vocês acham aí vim eu e o neném aqui fazer um acampamento aqui peço alguém pra deixar a gente ali pra não ficar morto ali a gente acampar aqui sei lá tentar pegar uns caranguejos comer também não sei se é proibido a caça a caça de caranguejo a pesca de caranguejo né seria uma boa o que tá atonando um pouco aí pra gente poder pescar vai ter que ser a moda que a gente vê aí né enfiando a mão pegando caranguejo tem um aqui bem no rasinho entrou aqui tá mais seco aqui eu acho que também tem influência da maré acho não tem certeza então galera é isso margeando a linha vermelha olhamos por baixo vimos no mangue aqui margeando a baía de Guanabara fomos na beirada do aeroporto e é isso agora eu vou deixar com vocês aí deixar aquele comentário e deixa sugestões aí galera deixa sugestões diversas não necessariamente floresta mas pode ser lugares tem um vídeo meu aí também tem um vídeo meu aí também que eu fiz no rio do Paguna do Nanacente até a não sei o nome que fala né quando ele deságua ela me fugiu a mente então eu faço vídeos diversos galera vou em rampa de voo livre fico curioso igual essa curiosidade que eu tinha aqui eu fiz barulhão passou deixa eu ver tá passando um trator ali no aeroporto galera olha ali o que que tem ali é uma passagem de água aqui deve ser pra outro mangue ó a água tá balançando muito opa correu alguma coisa ali caramba galera aqui tem uns caranguejos enormes e bonitos vermelhos opa deixa eu ver aqui olha lá galera olha será que tem jacaré aqui tem jacaré galera olha ali do outro lado olha olha galera olha que bonito caramba galera tem uns caranguejos ali enormes e grandes esses esses daqui são bonitos são vermelhos muito show galera muito show galera eu vou finalizar se não eu vou vendo as coisas vou vendo os lugares tem um casa de cupim aqui tem muito pé de arueira aqui se não eu vou vendo as coisas galera vou vendo os bichos vou vendo e eu vou querendo desbravar cada vez mais então é isso galera vou tentar sair daqui tem uns peixinhos pequenos aqui será que dá para comer esses caranguejos galera fico tentando tentando finalizar o vídeo galera mas o capacete está ali vou tentar ir lá do outro lado daquela da onde sai aquela água lá tem muito caranguejo galera tá toda hora passando o trator aqui agora é um carro carro do aeroporto problema a gente vinha acampar e caramba tá passando um avião ali gigantesco galera só que eu já saí de perto legal galera legal mesmo caramba os caranguejos daqui são enormes porra queria pegar um pegar os pequenininhos dá mole mas os grandão são espertos olha galera dá pra pegar não dá pra pegar não dentro do buraco a gente vinha acampar aqui a gente vai passar fone apertei o pause aqui sem querer galera a respeito do visual eu pintei a barba toda de branca mas ficou horrível galera ficou horrível e quando eu tiro a barba eu fico com queixo pequenininho fica mais feio ainda então deixei esse cavanhaque aqui provisório em breve em breve a barba do aventureiro volta é isso galera vou finalizar queria pegar um avião galera deixa eu ver aqui o sol opa queria pegar um avião aqui pegar a decolagem ia ficar legal então é isso galera vou finalizar vou finalizar aqui pedir vocês carinhosamente que deixem um like se for possível deixe um comentário isso é muito importante pro meu trabalho é um trabalho difícil árduo tô sempre preocupado em em produzir conteúdo não tô conseguindo manter a sequência por conta do trabalho mas a galera sabe aí que eu faço por prazer é gratificante demais quando alguém comenta é quando alguém me encontra na rua e reconhece e é isso galera tamo junto muito obrigado por tudo aí